Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de Figuras Neusébio. Hoje estou aqui com o Marcos, ele que é comunicador aqui do Eusébio. Ele já está há quanto tempo está nesse ramo? Há cinco anos. Ó gente, ele já está há cinco anos. Ele vai contar pra gente agora como ele começou, qual é o trabalho que ele faz. E quais são os benefícios que o trabalho dele traz pra nossa comunidade, pro nosso município? Bem, o trabalho começou meio que numa brincadeira. Uma amiga minha estava desempregada e em busca de emprego. E eu comecei a postar diariamente as vagas de emprego que tinha no site do CIM. Uma semana depois ela conseguiu o trabalho e eu parei de publicar. Quando eu parei, as pessoas, eu tinha cerca de 98 pessoas que me acompanhavam no Facebook. Só amigos próximos e familiares começaram a me pedir que eu não parasse. Então eu comecei a postar e vendo de que as pessoas estavam interessadas naquelas vagas de emprego. E havia um evento aqui na cidade que não estava sendo divulgado. E eu publiquei esse evento na minha página. E o volume de seguidores começou a crescer de uma maneira meio que assustadora. Para mim que em uma semana já tinha mais de 200 pessoas e eu percebi que a cidade era carente de um canal de comunicação, de informação. Então eu comecei a pesquisar notícias do Diário do Nordeste, Jornal O Povo, no blog do Aliomar de Lima, sites de credibilidade. E comecei a republicar essas notícias e preferi colocar o meu nome no canal, até claro, para me promover. E hoje o meu nome acaba sendo, não um nome, mas uma patente de credibilidade pelas informações que eu venho trabalhando. E graças a Deus esse trabalho até hoje vem crescendo. Mas assim, foi aquele trabalho de formiguinha. Muita gente desacreditou. Marcos, você recebeu apoio dos amigos? Não. Faziam piada, faziam chacota, faziam brincadeiras de mau gosto e tal. Mas eu não deixei me abater e foi crescendo. Hoje, alguns que não tinham respeito, eu me impus. E hoje são pessoas que fazem questão de ser entrevistado e de aparecer no meu canal. E graças a Deus, a credibilidade, eu acho que é o carro-chefe no trabalho que eu venho desenvolvendo até hoje. Tá. E quais foram as principais dificuldades, assim, durante toda essa trajetória que você encontrou? Bem, a maior dificuldade de trabalhar a forma como eu venho desenvolvendo é a criatividade, né? No sentido de inovar, para que não possa tornar o trabalho parecido com o de A ou de B, mas trazer um trabalho diferente. Hoje, o meu trabalho se diferencia no sentido de, principalmente na valorização das pessoas que fazem a cidade, como a enquete que eu faço dos melhores do ano, a cara do Eusebio, os servidores municipais, prestar homenagem às pessoas anônimas e demonstrar a importância. Agora, o grande desafio da informação diária é você colher, muitas vezes um fato acontece e você tem que saber a fundo se aquilo é verdade ou é um fake news. Então, a gente, a apuração das informações para ser publicada, isso é o que realmente toma tempo, é o que dá trabalho. Recentemente, a nossa cidade passou por uma situação muito triste, de duas mortes, de duas senhoras muito queridas, e aquelas informações, por exemplo, eu estou aqui exemplificando, eu tinha que consultar aquelas informações, se era verdade, porque eu tenho uma responsabilidade muito grande a partir do momento que eu dou aquela informação. E eu não posso, eu não tenho o direito de equivocar, porque eu estaria induzindo a toda uma sociedade ao erro. Então, a apuração das informações é o grande desafio diário. E qual é o recado que você quer transparecer para as pessoas? Porque a gente tem um público jovem, um público mais adulto, mas hoje, atualmente, se você fosse contar para os jovens que querem seguir, né? Porque hoje, as plataformas digitais de comunicação, elas têm crescido muito. Então, hoje, todos os jovens querem, a maioria quer seguir por esse ramo. Qual é o conselho que você dá? Bem, eu acredito que, acima de tudo, ler bastante, ser uma pessoa conhecedora, né? Acompanhar o que está acontecendo no mundo, no Brasil e no mundo, ser uma pessoa politicamente polida, compreensiva, de tudo que está acontecendo. E, acima de tudo, ter o gosto pela comunicação. Porque se não tiver o gosto, se não tiver o feeling da comunicação, fica muito difícil. Então, você tem que... Porque vida de blogueiro, vida de jornalista, é uma vida de médico. Você está dormindo, acorda duas horas da manhã, porque tem que postar aquela informação. Porque o seu público merece acordar com aquela informação em primeira mão. Não tem final de semana, não tem folga. E, a qualquer momento, eu estou aqui conversando com você e, já, já, vou estar fazendo uma cobertura de um evento. Então, tem que ter amor. Não é simplesmente se levar pela fama, por ser reconhecido na rua, ser admirado, não. É um trabalho muito árduo. Quem vê esse glamour todo editado, tudo muito bonito nas redes sociais, mas não tem noção de que a gente passa quatro horas em pé no evento para acolher a melhor imagem, que passa duas, três horas editando um vídeo para poder sair bonito. Então, tem que ter muito amor e muita dedicação. E isso, graças a Deus, eu venho demonstrando ao longo do tempo. E eis a razão de hoje estar vivendo esse momento esplêndido do meu trabalho. Marcos, obrigada pela sua participação, gente. Essa figura é incrível. Então, se vocês não conhecem, como é que as pessoas podem te encontrar e te contatar? Bem, na verdade, assim, o meu trabalho é um trabalho de cobertura de notícias e informações. Às vezes, eu sou chamado para fazer cobertura de evento. O meu site é marcosaurélio.com. E para encontrar a mim no Facebook, basta colocar marcosaurélio e no Instagram é arroba marcosaurélio. Então, se quiser, de repente, me convidar para um evento, fazer uma cobertura, estou sempre aqui à disposição. E, a priori, prezando sempre pela valorização dessa cidade que eu tanto amo. Ai, coisa boa. Então, gente, fiquem com essa figura hoje. Obrigado pela atenção, pelo carinho de vocês. Curta o vídeo e até o próximo episódio. Obrigado.